A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 4 versículos 26 a 34 Naquele tempo Jesus disse à multidão o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra ele vai dormir e acorda noite e dia e a semente vai germinando e crescendo mas ele não sabe como isso acontece a terra por si mesma produz o fruto primeiro aparecem as folhas depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga quando as espigas estão maduras o homem mete logo a foice porque o tempo da colheita chegou Jesus continuou com que mais poderemos comparar o reino de Deus que parábola usaremos para representá-lo o reino de Deus é como um grão de mostarda que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra quando é semeado cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se a sua sombra Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como essas conforme eles podiam compreender e só lhes falava por meio de parábolas mas quando estava sozinho com os discípulos explicava tudo delicadeza de Deus que nos dá a graça de fazer o bem e esse bem vai se espalhando a boa semente plantada em nosso coração e também por nós espalhada na vida quando vivemos a sua palavra vai crescendo vai se espalhando nós nem percebemos porque o reino de Deus não faz barulho como uma semente que cai na terra e vai produzindo o seu fruto é no silêncio é na serenidade que essas coisas acontecem assim os valores do reino de Deus nós às vezes nos escandalizamos com as coisas contrárias com o mal que é feito e que faz tanto barulho mas é necessário acreditar que o bem vale a pena e que os frutos depois aparecerão palavra de vida eterna